Filipe, tá gravando? Posso ir? Boa? Hugo, o convidado já tá bom? Show. Mila, precisa de alguma coisa aqui? Tá tudo certo? Beleza. Tiago, microfone? Não tá aparecendo, né? Pra tela não tá aparecendo aí, né? Beleza. Nice, quer passar um pozinho? Tá de boa? Tô gatinha? Show, então vamos lá. Gente, eu não sei o que eu faria sem essas pessoas que estão aqui atrás da câmera, que você não consegue ver, que são a minha equipe. E, graças a ela, o trabalho de cada um deles é que a gente consegue fazer esse podcast acontecer. E é assim, pra qualquer projeto, empresa, né? Você provavelmente deve viver isso também. A gente precisa de uma equipe, de um time. Então esse é o assunto do nosso episódio de hoje. E aí, você tá preparado pra equipe do futuro? Com patrocínio de Fiat, Ourocard Empresarial Elo, Americanas Empresas e Take Bleep. E pra falar sobre esse assunto tão fundamental, hoje nós temos aqui uma presença ilustre. Ele que, além de empreendedor, é vocalista de uma banda de rock, apresentador e, nas horas vagas, ainda consegue ser tubarão do Shark Tank Brasil e presidente da Chili Beans. Caíto Maia, seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui com você. Igualmente, Caíto. Fiquei muito feliz quando eu soube que você ia ter esse tempinho com a gente aqui pra esse episódio. Obrigada pelo teu tempo, viu? Bora! Tamo junto, tamo junto. Caíto, eu achei muito legal o tema que a gente escolheu pra esse episódio com você. Porque eu acho que você representa muito isso, né? Que é equipe. Quando a gente tava lá nas gravações do Shark Tank, foi muito bacana que você até fez um vídeo, né? Agradecendo toda a equipe. Eu acho que isso é muito presente no seu DNA de empreendedor, né? Então, antes de você me contar um pouco sobre o quanto isso é importante pra você, eu queria que você contasse pra todo mundo um pouquinho da sua trajetória. Porque eu acho que contando isso, a gente vai entender, provavelmente, o porquê que a equipe pra você é tão importante. Então, conta pra quem não conhece a sua história, como que você chegou até essa cadeira de tubarão do Shark Tank Brasil. As pessoas me perguntam qual que é o meu incentivo, qual que é a minha energia, pro que que eu vivo hoje. Eu vivo por pessoas. Esse é o meu tesão, essa é a minha paixão, sempre foi assim. E eu só tô onde eu tô pelo time. Pessoas que estão ao meu redor, eu sou muito abençoado. Deus sempre me colocou pessoas incríveis do meu lado, assim. Eu comecei do menos zero, eu fiz faculdade de música nos Estados Unidos, morei oito anos nos Estados Unidos. Fiz a faculdade de... a Berkeley. E essa é a minha formação acadêmica. E dentro desses oito anos, eu morei na Califórnia um tempão. E lá tinha uma praia. Tinha, não, tem uma praia. Tô morrendo de saudade dela, chamada Dennis Beach. E as pessoas usavam óculos escuros, não pra se proteger do sol, mas sim pra... pro estilo, né? E aí eu fui num camelô, comprei 200 óculos, coloquei numa malinha, trouxe pro Brasil e tal. Vendi pra amigos, aí fiz várias vezes, isso aqui e tal. Até que chegou um momento que eu falei, pô, já que vai pensar pequeno e pensar grande, eu vou começar a cutucar, né? Aí eu bati na porta de várias empresas. Uma delas, chamada Forum. Na época, o proprietário do Tofido É, que me fez um pedido de 18 mil peças. Não tinha dinheiro, vim pra entregar mil peças. Aí liguei pra ele e falei, ó, meu, vamos cancelar, né? Não tem essa bala. Ele falou, pô, foi com a sua cara, vou te adiantar o dinheiro. Aí eu abri uma importadora de óculos escuros, cheguei a ter 250 clientes já tacados, dois deles não me pagaram e eu quebrei. E naquele momento, ou eu voltava pra minha banda, que chamava Lasticas Tenefuego, ou eu aprendi a minha primeira lição. Que eu acho que é uma coisa que, acho não, é uma coisa que eu exercito muito no programa Shark Tank Brasil. Que é a marca, né? A importância de uma marca, né? Quando você tem marca, você tem valor agregado, você tem história, você tem segurança, você tem tranquilidade. Vou fazer um parêntese aqui. A gente descobriu recentemente, na verdade, durante a pandemia. Isso é pesquisa de Google, tá? Que no Norte e no Nordeste do Brasil, quando as pessoas vão procurar óculos escuros, elas não colocam no Google óculos escuros, elas põem Tilly Binks. Olha, que máximo! Então, isso é uma conquista muito grande, isso é a força da marca. É pra isso que a gente tem essa coisa interessante de marca, né? Aí eu fui pro mercado no Domingos, que era uma feira de moda que acontecia na década de 90, nos finais de semana das capitais. E lá foi onde eu inventei a marca Tilly Binks, porque eu tinha vergonha, porque eu era um camelôzinho de óculos escuros e não tinha marca. Aí todo mundo, todo mundo, todo mundo falava de marca, né? Falava, puta, qual é a tua marca? Qual é a tua brand? Eu falava, que isso que esses caras estão falando? Mas daí eu aprendi. Aí inventei a Tilly Binks. E aí, desde então, as coisas começaram a acontecer. A gente começou com um quiosque, o quiosque foi um sucesso, depois foi pra loja. E a gente virou a maior marca de óculos escuros da América Latina. Então, essa é a trajetória, de uma maneira resolvida, mas uma trajetória da Tilly Binks. Tudo que aconteceu comigo e com a marca. Demais. E, Caíto, hoje você tem quantas pessoas na sua equipe? Você sabe? Eu tenho 400 pessoas na minha equipe direta e 6 mil vendedores pelo mundo. Uau. E diretos. Então, assim, é muita gente. E são essas pessoas que são minha gasolina, são essas pessoas que eu vivo para, são essas pessoas que me incentivam. que me alimentam. E são pessoas incríveis, cara. Incríveis. Você lembra da primeira pessoa que você contratou para trabalhar com você? Lembro. Das quatro pessoas, das quatro primeiras pessoas que eu conquistei para trabalhar, que eu contratei para trabalhar comigo, uma delas está trabalhando comigo até hoje. Olha, que legal. Do estoque. E aí, quando você, como gestor, né? Quando você vai pensar nessa equipe, formar essa equipe, essas pessoas que estão com você hoje, quais são as principais coisas que você se preocupa e presta atenção na hora de contratar alguém? Você diz na hora da contratação. Na hora da contratação. Então, na contratação são duas coisas. Tem um lado técnico, muito técnico, que é um belo headhunter que trabalha comigo há anos, que faz um trabalho incrível, que sabe o meu perfil, sabe o que eu preciso. E tem todo o lado técnico, onde ele vai buscar essas pessoas que têm o lado técnico para trabalhar com a gente. E o outro lado é olho no olho, cara. É simpatizar. Eu só consigo trabalhar com o que eu gosto. Eu não consigo trabalhar só por dinheiro, sabe? Eu não tenho, assim... Pede a graça, sabe? Já tive situações aqui na Tidibins que foram muito desgastantes, assim, sabe? Que a pessoa era uma pessoa super competente, técnica pra caramba, mas... Sim. O santo não batia. Sim. Você teve alguns episódios, né, do Shark Tank Brasil, que eu vi você comentando, assim, com alguns empreendedores que estavam lá, de que eles estavam, às vezes, apresentando algum projeto ou alguma habilidade, alguma expertise que você estava com dificuldade de encontrar no mercado? Eu vi você falando isso algumas vezes. Poxa, eu preciso de gente como você. Eu estou buscando gente como você. Como é que você tem visto isso, assim? Você sente dificuldade, às vezes, de encontrar algum tipo de profissional? Como é que você está vendo a formação das pessoas, né? Quando você fala em formação, eu ainda sinto que as faculdades estão muito longe da realidade, sabe? Da prática. Eu acho que um profissional que acaba de se tornar, acaba de se formar, quando ele vai pra vida de verdade mesmo, ele toma um tranco. Isso, pra mim, é uma coisa meio triste, assim, uma coisa que me preocupa bastante. Por isso que eu bato sempre na história da prática. É super importante pras pessoas estarem em prática, porque é isso que faz toda a diferença, entendeu? Então, eu acho que tem esse lado. Uma coisa que eu busco muito numa pessoa... Primeiro, é a história da ética, né? Tipo, a pessoa tem que ser ético, tem que trabalhar em time, e a gente, infelizmente, a gente recebe, às vezes, empresas, pessoas de outras empresas, que vêm com uma política muito diferente, sabe? Assim, ou a pessoa se adapta aqui, ou ela não consegue ficar. Que aqui é uma empresa como se fosse uma cooperativa, sabe? As pessoas se ajudam, se constroem juntos, elas unem as mãos, não é um... Ah, o meu departamento contra o seu, não é isso, entendeu? E se a pessoa vem com essa cabeça aqui, ela não aguenta ficar um, dois meses. Outra coisa, a importância do empreendedorismo dentro de um colaborador, entendeu? Esse cara tem que ser empreendedor, esse cara tem que se contentar, ele tem que, dentro da caixinha dele, ele tem que abrir portas, tem que fazer coisas interessantes, eu acho super interessante. É coisa da proatividade, sabe? Assim, que isso na Tire Bens precisa ter. Então, eu acho que são coisas muito importantes no perfil de umas pessoas, e eu sinto falta disso. É legal isso que você trouxe, né? Do intraempreendedorismo, né? Quando a pessoa tem que empreender dentro da própria empresa, é um perfil muito interessante, e eu acho que muita gente nem pensa nisso, né? Quando vai contratar alguém, ou quando tá trabalhando pra uma outra empresa, que não é a sua. Não necessariamente porque você não é o empreendedor à frente daquele negócio, que você não tem que ter essa alma de empreendedor, né? Como você enxerga que as pessoas podem contribuir nesse lugar de intraempreendedorismo? Então, assim, na Tire Bens, por exemplo, isso é uma característica essencial, assim. Não é nem uma escolha. É uma obrigação, entendeu? Porque a pessoa, ela é incentivada, cobrada, de uma maneira saudável, mas às vezes mais cobrada, ela sai da caixinha mesmo, sabe? Tipo, olha a oportunidade que eu não tô vendo. Traz coisa que eu não tô pensando. Eu não te pedi isso, mas traz pra mim. Então, é uma coisa muito importante. Eu acho que isso é o futuro, sabe? Assim, que as pessoas estão cada vez mais saindo, saindo dessas empresas todas, sabe? Todas, que a pessoa é feita, é um robô. Ela tem que apertar botão, apertar botão, apertar botão. Eu vejo cada vez mais as pessoas odiando isso e indo atrás de lugares onde elas podem fazer bem para esse corpo humano. Sim, ter mais autonomia, né? Serem ouvidas. Eu acho que muita gente reclama muito disso, né? Da pessoa não conseguir ter... É até uma falta de confiança, né? Na pessoa que você contratou, muitas vezes, quando você não deixa ela expor as suas ideias, né? Acho isso bem ultrapassado. E como que você... Você tem algumas dicas, assim, para valorizar essa equipe, né? Porque eu acho que também a motivação para a pessoa ter esse comportamento que a gente está falando, né? Ela é muito importante. Como é que você usa isso, assim? Como você valoriza a sua equipe para que elas tenham vontade de estar com essa cabeça proativa, pensante, junto com você? Eu trago para o jogo. Eu trago para o jogo e dou voz ativa. Então, quantas pessoas que trabalham comigo que hoje estão em cargos muito legais, que durante reuniões comigo de escolhas de coleção, escolhas de termos, escolhas de calendário, a gente deu oportunidade, essa pessoa se sentiu útil, falou, completou, somou e foi crescendo. Então, é assim, cara. Pode ter uma pessoa do seu lado aí, cara, do seu time, que está louco para falar um monte de coisa. Deixa ela falar. É. Deixa ela falar, entendeu? Deixa ela falar porque ela vai se sentir útil, ela vai ficar com a autoestima maior e ela vai te trazer coisas que você não está vendo. Isso é muito especial, isso é muito legal. Boa, Caíto. Quando a gente fala sobre o futuro do empreendedorismo, não tem como não falar sobre diversidade. Mas vamos deixar a nossa especialista falar sobre isso. Eu sou Patrícia Santos, sou CEO e fundadora da Empreguiafro, uma consultoria de RH focada em diversidade étnico-racial. A Empreguiafro surgiu de um anseio pessoal. Quando eu comecei a trabalhar na área de RH como estagiária, há 21 anos atrás, em julho de 2000, eu percebi que não tinham negros no processo seletivo, que eu participei. E depois, quando eu entrei, não tinha negros na empresa inteira. Isso me deu uma angústia muito grande, porque eu sou de uma família miscigenada, dá para ver, né? Por ter a pele clara. Desde criança, entendi a questão racial, cresci com uma consciência diferenciada, dos meus amigos brancos e negros. E aos 20, quando eu comecei na área de RH, que eu não vi negros, já entendendo essa questão racial, as desigualdades, o racismo, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu consegui uma oportunidade que mudou a minha vida. E eu gostaria que outras pessoas também pudessem ter essa oportunidade. Eu sou essa microempreendedora, a minha empresa tem 10 profissionais dedicados 100%, e ainda tenho alguns consultores específicos para assuntos necessários, que somam mais 8 pessoas. Obviamente, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o conhecimento, a habilidade, a atitude das pessoas, o quanto tem uma sinergia de propósito, de visão de mundo. E, além disso, mais importante até do que pensar nisso tudo, é qual é o perfil que a gente busca para a nossa empresa. O que é de conhecimento que você busca, o que é de competências que você busca, e encontrar essas competências em profissionais da diversidade. Porque quanto mais diverso o seu time, mais soluções inovadoras você vai ter, mais criatividade aflorada você vai ter. Ah, mas eu sou uma consultoria financeira. Você precisa de criatividade no financeiro, pode ter certeza. Mais inovação, times diversos trazem mais inovação, mais criatividade, mais soluções complexas para problemas complexos, que até então pessoas que são iguais, que têm o mesmo histórico de vida, que estudaram nas mesmas organizações, tendem a ter os mesmos pensamentos. Quando você tem times diversos, você sabe que você também vai alcançar um cliente que é diverso. Então, pensar nesse conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, formação, visão de futuro, visão de mundo, coerência com seu propósito e diversidade. Fora o aprendizado cultural que você tem quando você tem um time diverso. Mas o ganho é muito mais para o empreendedor. Obviamente, a pessoa que representa a diversidade, que consegue uma oportunidade, ela vai performar mais porque ela não tem a mesma oportunidade em outras empresas. De todos os tipos de porte, do pequeno, médio e grande porte no Brasil. E isso faz com que ela tenha mais dedicação, ela seja muito mais grata. Mas a relação de troca é tão enriquecedora para o seu negócio que você, com certeza, vai ganhar mais destaque no mercado. Isso não sou eu que afirmo só com a minha vivência, mas a McKinsey, com uma pesquisa sobre diversidade e inclusão em grandes empresas, diz que empresas que têm diversidade étnico-racial têm 33% de chance a mais de aumentar o seu market share, o valor, o percentual de mercado que você atende. E a gente, como Empregue Afro, tem aumentado todo ano cada vez mais. Não só pelo motivo que existimos, mas porque todos nós, como negros, também temos as nossas diversidades. E eu tenho aprendido muito com eles, e eles comigo também. A troca é fantástica. Quando eu comecei a Empregue Afro, em 2005, o Instituto Etos fez uma pesquisa sobre a presença de profissionais negros no mercado de trabalho, e éramos 4,2% de executivos. Em 2015, eles repetiram a pesquisa, 10 anos depois, e o percentual foi para 4,6%. É uma vergonha. Então, eles vão repetir de novo a pesquisa, e a gente já sabe que, se passar dos 5%, a gente vai ter que comemorar. Mas, pela minha visão de mercado, não sei se a gente chega em 5%. Executivos que eu falo, nesse recorte da pesquisa, são diretores, vice-presidentes, CEOs, né? Então, realmente, ainda falta muito, gente. A gente aumentou a presença de estagiários e trainees negros nos últimos 10 anos, inclusive graças às cotas nas universidades. Mas, a gente ainda tem uma evolução de carreira que precisa acontecer para nós negros. Agora, as empresas estão começando a investir em mentoria, em aceleração de carreira, em programas de desenvolvimento para quem já está ali dentro. Mas, essa mesma pesquisa diz que a equidade racial no nosso país, no mercado de trabalho, vai demorar 150 anos. Ou seja, a mesma quantidade que somos na população, 56%, distribuída proporcionalmente em todos os cargos nas 500 maiores empresas do país. Quando a gente fala em equidade, a gente fala de oportunidades, pensando em cada aspecto de diferentes ações afirmativas que precisam ser feitas para cada grupo da diversidade. Então, mulheres brancas já conseguiram chegar em lideranças, mas nem tanto. Nós negros, nem isso. Então, a gente tem que pensar em ações específicas para cada grupo. Não dá para a gente esperar mais 150 anos. Não dá. A gente sabe que quanto mais a pessoa se vê, mais ela compra, mais ela consome. mesmo com o poder aquisitivo da população negra, ainda não está equivalente à outra metade da população, esse poder da representatividade importa. Nós somos a maioria da classe média no Brasil. Das pessoas que têm renda mensal entre 4 e 8 mil reais por mês. Classe média. Classe média baixa, classe média alta. A maioria é negra. São essas a maioria que consome, que movimentam a economia do nosso país. De acordo com o Instituto Locomotivo, uma pesquisa que eles fizeram em 2017, nós movimentamos 1,7 trilhão de reais na economia do nosso país. Nós somos uma potência econômica que as empresas, às vezes, não estão enxergando. São escolhas que a gente pode fazer como empreendedor para mudar o nosso país, que é tão desigual. E isso é para ontem. A gente precisa ter essas escolhas. Obrigada, Patrícia, pela sua participação. Esse assunto é fundamental. Bom, Caíta, o nosso especialista, a Patrícia, deixou bem claro para a gente a importância da diversidade e da inclusão para a gente ter um time de sucesso equilibrado e tudo mais. E agora eu queria saber o que você acha que vai ser dessa formação de equipe do futuro. Porque aqui, nosso podcast, Negociando o Futuro, inclusive é o mesmo tema da sexta temporada do Shark Tank Brasil. Como é que você enxerga isso? Ou então, também queria saber como você gostaria que fosse, né? Então, uma coisa é como eu gostaria, segundo é como eu enxergo. A gente tem que olhar o lado positivo, tá? Então, como a gente já falou aqui, realmente, tipo, tem muito o que fazer, mas tem muita coisa que já foi feita. E a gente tem que valorizar o que já foi feito. Essa é a minha visão. quer dizer, você tem uma inclusão acontecendo nas empresas, uma preocupação acontecendo nas empresas, mas a gente ainda tem um grande desafio pela frente, assim, começando pelo RH, né? Porque você falou, né, da nossa especialista, assim, são duas coisas super importantes. Quando o exemplo vem do dono, do gestor ou do CEO, e que ele fortalece esse assunto, escorre para o RH, mais do que meio do caminho está andado. Sim. Ao mesmo tempo, quando não vem o exemplo de cima, e o RH não tem essa preocupação, meu, a empresa não sai, ela não dá um passo à frente, que é muito triste. É. O que eu espero do futuro é o lema que eu tenho aqui dentro, entendeu? Que é uma diversidade como um todo. São as pessoas serem respeitadas do jeito que elas são, tá? com liberdade de expressão. Volto a repetir, CEOs com mais preocupações pela diversidade do que existe hoje. Porque já tem um grande caminho pela frente. Eu espero em empresas com mais diversidade, mais respeitando, e pessoas mais felizes trabalhando nas empresas. É isso que eu espero no futuro. Show. Espero que a gente consiga isso mesmo. E agora eu queria pedir para você mandar um recado para a sua equipe, que eu espero que, quando esse episódio vá ao ar, você divulgue, e eles assistam e ouçam. E fica esse presentinho final aí para eles. O que você diria para eles? Bom, meu querido time sensacional, meus vendedores, meus gerentes, meus VRs, meus supervisores, coordenadores, meus franqueados. Eu não canso de elogiar vocês, não canso de agradecer a tudo que vocês fazem pela marca. Cada um de vocês representa essa pimenta por cada lugar desse Brasil. É por isso que a gente está onde está e vocês são respeitados em relação à cultura local. Então eu só tenho a agradecer, ainda mais depois de tudo que a gente passou nesse mundo, dessa loucura de pandemia, que vocês foram decisivos para a gente sair da pandemia melhor do que a gente entrou. Obrigado, meus queridos pimentas. Amo vocês e valorizo muito o trabalho de vocês, porque aqui dentro da Tirebis, cada um de vocês, é uma célula de um corpo humano que faz toda a diferença. Show! Muito bem! E, Caíto, acho que a gente não pode encerrar esse papo sem antes fazer um comentário aí da nossa sexta temporada do Tchack Tank Brasil, né? Toda semana tem episódio inédito, essa semana tem de novo. E eu quero saber, para mim foi a minha primeira, então para mim foi muito especial. Mas eu quero saber de você, que já está lá um tempão, como é que está essa sexta temporada? Eu acho que está incrível, eu acho que está muito legal. Eu vou te falar, se eu pudesse usar uma palavra para a sexta temporada, eu ia chamar de maduro. Oh! É, eu acho que os empreendedores estão mais maduros, mais conscientes, ainda continua tendo umas traves de valuations exagerados, mas o discurso continua, o discurso está cada vez mais consciente, mais consistente, mais pé no chão. Pilares que eu dou muita importância, estão cada vez mais sendo exercitados durante o programa. Se você me pedir uma palavra, eu acho que é maturidade mesmo, evolução, eu acho que é uma temporada madura, onde cada vez mais, tanto os tubarões, quanto os empreendedores, eles estão cada vez mais evoluídos, mais maduros, mais consistentes. Eu acho que nessas horas de você também ali fazer as suas escolhas, é preciso considerar também essa equipe que você vai ter, se você entrar no negócio ali também, né, Caíto? É meio que praticamente um fator de decisão, assim, sabe? Se eu vou com a cara da pessoa, eu vou, se a energia não bate, eu nem vou. Para mim isso é primordial, o cara pode ter um puta negócio, porque eu não estou ali só para ganhar dinheiro, entendeu? Eu estou ali para realizar, minha vida é assim. Eu não ponho o cifrão em primeiro lugar e só quando eu vou ganhar dinheiro e só eu quero ganhar, quero ganhar, a minha cabeça não é essa, a minha cabeça é outra. Minha cabeça é de fazer negócio, de os dois lados saírem bem, todo mundo sai feliz, sai contente, é assim que eu penso. Por isso a diversidade do Shark Tank e dos tubarões, Cada um tem um pensamento diferente ali, né? Todos têm que ser respeitados, mas cada um tem um pensamento diferente. Esse é o meu jeito de pensar. É. E eu acho muito legal, sabe, que quando eu entrevisto os empreendedores, antes deles entrarem no tanque, eu pergunto geralmente, né, tem algum tubarão que você está de olho, né, que você gostaria que pegasse a sua isca ali e geralmente eles são bem focados, né, porque eu acho que eles também sentem isso do lado de cá, né, essa empatia, essa identificação com o estilo de um ou outro, né, e eu acho que isso que é legal, né, você saber também o que você quer e vice-versa, né? Faz parte da maturidade do empreendedor, entendeu? O cara, até isso ele está desenvolvendo, até isso ele está sacando. Quer dizer, eu vou lá, claro que eu quero investimento para a minha empresa, claro que eu quero, um investimento saudável, bacana, legal, mas eu tenho o direito de escolher quem que eu quero que seja o meu sócio. Claro. É um amadurecimento. Sim, é, é verdade. Ele chega ao ponto até de fazer uma, fazer um pitch customizado para atrair, para seduzir o cara, aquele coisa. Isso se chama de maturidade. Teve algum caso ali que você consegue lembrar dessa temporada que você sentiu que foi feito especialmente para você? Teve, tiveram vários, tiveram vários. Teve as meninas da Trend 2 Box, que foi feito para mim, foi feito, era customizado, era esse objetivo que ela queria, tudo. A gente, a gente, a gente fica muito, muito honrado, muito feliz, muito contentes, fechamos o negócio, também fica a cara das meninas. a Carol é muito bacana, a gente já está trabalhando, já estamos botando para quebrar já. Sim, sim senhora. É, muito legal que a Carol foi uma que foi muito enfática, né, quando eu perguntei, falei, e aí, tem algum tubarão que vocês estão de olho? A Carol, não, 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 você não está entendendo? Eu só me inscrevi no Shark Tank Brasil por causa do Caíto, porque eu quero que ele seja meu sócio. É o match, né, realmente ele existe, assim, muito legal de acompanhar esses bastidores também. É, valorizar esse match, valorizar a sintonia, é assim que você constrói uma história, você constrói uma relação, você constrói uma empresa, tendo relações com as pessoas que você trabalha. Show, Caíto, muito obrigada, estou muito feliz de ter batido esse papo com você, uma aula aí para todo mundo, espero que inspire muita gente também, né, em relação à diversidade, à liberdade, a ter esse contato mais humano e mais acolhedor, né, com a equipe, que é a alma do negócio, né, com certeza. Então, muito obrigada pelo teu tempo, foi um prazer te rever. Prazer foi meu, olha, os outros tubarões dão aula, eu só troco experiências. Essa é a minha ideia, assim. Essa é a melhor aula. É, porque a gente, a gente aprende muito, no chatinho que a gente aprende, queria agradecer, estou adorando ver você no programa, essa tua leveza, essa tua coisa gostosa de escutar, assim, você é gostoso de escutar. eu queria agradecer a todos vocês, falar que é um prazer estar aqui com vocês e que as pessoas gostem, né, aproveitem desse programa incrível que é um serviço pro Brasil, assim, a gente não tem ideia o quanto a gente faz bem pras pessoas. Pra mim, esse é um dos motivos que me faz fazer o programa. Então, obrigado, é um prazerzão estar aqui com você, obrigado por ter lembrado de mim, por ter me convidado, adorei. Conte comigo sempre, um beijo, luz, paz, amor e saúde pra vocês. Obrigada, Caíto, foi um prazer te rever. E aí, gostou do papo? Você já ouviu os outros, os outros episódios dessa temporada do podcast Negociando o Futuro? Olha, então, se eu fosse você, eu ia agora maratonar. Seja assistindo pelo YouTube do Shark Tank Brasil ou escutando pelo Spotify do Sony Channel. A gente espera você porque toda semana tem episódios inéditos e olha, o que tem de papo legal, vários insights e muito conhecimento. Eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Então, até o próximo episódio. Tchau! Antes de passar para o próximo vídeo, não deixe de se inscrever no canal e deixe aqui o seu like. Tchau! Tchau!